Olá pessoal tudo bem com vocês vamos para mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo assim de curiosidade né porque muita gente pergunta como plantar a pitaia? Poucos dias atrás eu ganhei duas mudas de pitaia e plantei aí eu interessei pelo assunto comecei a pesquisar e vi que falam que a pitaia ela nasce também através de semente aí verificando alguns vídeos eu resolvi fazer o teste aí eu comprei uma pitaia deixa eu pegar para vocês ver essa é a pitaia eu ainda não abri não sei se é da branca ou da vermelha as que eu ganhei a muda dizem que é da vermelha essa aqui alguém que foi olhando falou essa é da branca então a hora que eu abrir nós vamos tirar a prova né se é da branca ou da vermelha então continuando nosso assunto eu ouvi falar que ela nasce por semente aí hoje vamos fazer o teste faltar aqui minha fruta ela tá até começando a apodrecer olha só aí eu vou cortar agora e vamos estar colocando aqui no vídeo que eu vi um dos vídeos que eu vi falou que a germinação dela acontece pode acontecer até em três dias então nós vamos marcar para ver então vamos cortar né pessoal olha que coisa mais linda agora que a gente vai fazer vai pegar essas fatias colocar por cima da terra se você quiser também tirar semente e colocar e lavar e colocar por cima da terra também e depois cobrir com outra camada de de terra também serve gente a terra que eu estou utilizando aqui é uma terra bem estercada né terra de horta então tá bem adubada vou usar esse outro lado aqui que também tá meio apodrecido para acontecer logo o processo de olha só de decomposição né é isso aí eu vou utilizar só essas três fatias e vou ver se realmente acontece a germinação e em quanto a germinação é isso aí eu vou utilizar só essas três fatias e vou ver se realmente acontece a germinação quanto tempo acontece olha só uma fruta dessa é muito cara ficou mais de 10 reais só uma fruta mas com ela se realmente nascer olha só a quantidade de planta de novas plantas que vai dar então é isso aí pessoal agora eu vou cobrir com outra camada de terra e deixar aqui não pode molhar muito né porque a pitaia não gosta de muita água pessoal é isso aí acabei de cobrir com uma camada de terra que vai fazer só uma fruta de terra que vai fazer só uma fruta de terra que vai fazer só que vai dar terra e agora vamos aguardar para ver como que vai ser o resultado pessoal nossa semente de pitaia começou a germinar olha só por enquanto tem só essas três bom dia pessoal estou aqui com mais um vídeo mostrando aí pra vocês o resultado da minha experiência né eu plantei a semente da pitaia e estou mostrando aqui pra vocês que realmente é muito eficiente esse método teve 100% de germinação a minha semente porque elas ainda estão germinando certo mas estou aí finalizando esse vídeo mostrando pra vocês que vale a pena plantar se você quer aí começa uma produção de de pitaia na plantação vale a pena usar esse método então tá aí eu vou estar gravando outros vídeos posteriormente para mostrar o desenvolvimento delas tá certo então continue conosco você está vendo estará vendo outras etapas da do crescimento e do manejo da planta certo agradeço desde já a você que é inscrito no canal que está sempre assistindo nossos vídeos temos outros conteúdos se você não foi inscrito se inscreva aí e esteja nos ajudando então tchau e até o próximo vídeo e aí Fiquem com Deus!